Oi pessoal, tudo bom? Arthur aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom, mais um vídeo de Dragon Crystal E eu já queria falar que espalhado no meio desse vídeo aqui tem um código de diamante pra vocês, beleza? E esse vídeo aqui batendo 3 mil likes eu trago um código de diamante especial aí na descrição ou nos comentários No último vídeo que bateu 5 mil likes eu levei o código lá, então é isso aí E hoje, como vocês viram, eu tô aí junto com o Drey e eu também tô junto com o Kevin E aí Kevin também? Tudo bom? Tudo bom, e aqui? Quais personagens vocês estão? Eu sei que o Drey tá com o Jureg É o Jureg, Drey? Eu também, Kevin Então vai ser o seguinte, vai ser o seguinte Eu vou fazer uma luta com o Kevin E quem ganhar contra o Kevin, luta contra o Drey, porque o Drey é tipo o chefão aqui, entendeu? Você é o chefão, cara O chefão vai morrer, o chefão vai morrer, o chefão vai morrer Ah, tá bom, Drey, tá bom, caladinho agora Vem cá, Kevin, onde é que eu tô? Eu tô aqui em cima, aqui ó, aqui ó 3, 2, 1 e valendo Eita, calma Ah, eu não tenho Z não, seu safado E eu vou ganhar de você com o Z Nossa, Kevin, você é muito ruim, Kevin Você é muito ruim, Kevin Eu sou tipo Eita, privado Mas é por causa do Z, né? Se não fosse o Z É Calma Se não fosse o Z Eita, matou teu Drey Vocês me jogam no meio do caminho, mano Tipo, mano no meu cantinho O Z acabou, o Z acabou, ferrou Calma Mas minha vida também tá muito baixa, Kevin Eu não tenho senso, não A minha também, a minha tá no mesmo Se não fosse pelo Z, Kevin, eu estaria com vida cheia até agora Eita, bugou que eu tava voando infinitamente Calma 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 Cadê você? Calma Eita, você comeu Kevin, você é muito ladrão Você comeu o Cezu E mesmo assim eu vou ganhar Por quê? Não pode, eu não tenho Comeu sim, sua vida recuperou Ah, você pegou o coração Tá explicado Ah, não O quê? Nossa Calma Você perdeu uma chance agora Eita, eu tô voando Matei Drei, ele é muito ruim Ele usou o Z Ele comeu o coração Calma Calma, deixa eu falar Você usou o Z Você comeu o Cezu O coração E eu ganhei Só que Drei Me mata agora pra fazer nossa luta? Sim, por algum motivo eu desloguei da sala Eu queria saber o porquê Ah, como é que eu vou me matar então? Tem algum chão aqui? Peraí, não, não, não Já tá entrando agora Já tá entrando agora aqui, ó 5, 3 Entrei Boa Me mata aí, vai Cadê você? Eu tô de Jurem Eu tô com o Kevin Com o Kevin? Eu tô junto com o Kevin Aí, ó Mata aí Vai, Jurem E aí? O Kevin vai me matar, mano Eu vou matar Quase que eu mato o Kevin de novo Sai daqui, Kevin Tá, Drei Só que, Drei Quanto seu personagem tem no máximo? Arthur, nem eu sei É porque, tipo O Inedark, ele é forte Mas não tanto, assim, né? Mas usa a sua forma máxima, vai Arthur, o Kevin me matou Tem problema não Você revive Enquanto eu me transformo Kevin, você é muito imbecil, Kevin Calma aí Meninos, meninos Parem de brigar Parem de brigar Eu não consigo controlar meu Osaru Kevin, sai da sala Não é o Osaru não, cara Para de falar do Osaru É uma besta É Tá Kevin, sai da sala Já virei God Vai dar ruim com o Kevin aqui Vai não, calma aí Não, vai não, vai não Calma aí Tô virando o Rosê E Eu tô ferrado Pronto Tá preparado? Não Ué Trê Eita Preula Agora ele tá Caraca, mas isso aí é infinito? Não Três, dois, um Valendo Olha, olha Velho, isso aí deve ser muito apelão Isso deve ser muito apelão Eita Eu ganhei a correr rapidão, Arthur Tô percebendo Kevin, para de ficar voando Velho Eu odeio esse mapa Ele é muito grande Eu fico perdido Não sei onde é que o Drey tá Arthur, eu te acertei Eu quero ver que eu ganhei de vocês Nossa, o Kevin parece Tá falando dentro de um buraco Enfiado dentro de um buraco É, tá bom Tá bom É, Kevin Você grava vídeo Você grava vídeo Escondendo a polícia, cara? Aham, isso mesmo Você me descobriu total Caraca Eu sou Como é que fala? Aquele investigador Que todo mundo fala Xerox Holmes Eita Calma Drey Não tirei vida sua até agora, velho Como isso é possível? Nada, nada, nada Calma É porque eu sou bonzão Não, é porque seu personagem é OP Kevin, sai daqui Calma Cadê o Drey? Ah, boa Fácil, então, GG Não, na verdade não Porque você é muito bom Eu sei que eu sou bom, cara É, cara Não, cara Eu tô só mentindo pra você, entendeu? Eu iludo as pessoas Eita, você transformou de novo Como que isso é possível? Como que isso é possível? Não tem as pessoas, né? Drey É Posada Tipo assim Como? Não, velho Olha isso Coisa pelão Calma Caraca, velho Eu nem tirei dano Caraca, primeiro meu tá bom Isso não me acerta Como assim não, velho? Nossa, eu tô sentando tanto de que não tira vida Olha isso Caramba, eu vou ter que ir atrás de coração Não tô acreditando E atrás de coração, mano? Vai ser covardão mesmo? Vai correr? Ah, o Kevin comeu E você nem reclamou Coração aqui é meu Mentira Pronto Arthur pegou o coração, mano Olha que feio Tem mais um aqui Peguei outro Isso, pode pegar Cadê você, velho? É Então toma Vou começar a jogar série a partir de 3, 2, 1 agora Aham Tô vendo Cala a boca, Kevin Você tá dentro de um buraco Ninguém quer ouvir você, não Não, tá bom Ah, tá, vou embora então Tchau, falou, falou, falou Calma Fiquei pequeno Calma É, ficou pequeno Boa Boa nada Não me acerta Me acertou nem grande É, porque você só corre Você só corre, Drey Entendeu? Você trabalha Você é médico Você é médico Só corre, entendeu? Isso Eu tenho que ficar atrás de coração Cara, você não entendeu minha piada Beleza, então eu vou chorar Arthur, você já perdeu metade da sua Olha a sua vida já de novo, cara Uhum Velho, olha isso Eu tô te acertando Caramba Rebatear ataque de que, né Não, eu também sei Ainda assim Mesmo assim Era pra tirar a vida Ah, eu tô todo tortinho Era pra tirar a vida sua E não tá tirando Calma Não Se bem que essa forma aí, ó P pra caramba Aumenta em 100% isso aí É tipo o Z do Ine Black Deixa eu matar logo, Arthur Porque, mano Quer saber? Não tá mais olhando nada Cadê os coração? Cadê os coração? Olha, olha o outro covardão Calma Não é covarde, não Você que é apelão mesmo Você que tá usando o Rask Pra eu não tirar a sua vida Eu que tenho o Rosé aqui A todo momento É, você é gigante, Drey Você é o Broly, entendeu? Arthur já O Ine já me mandou com isso aqui Arthur, isso é muito ruim, mano Não tem o que falar Não, cara Quando você tava jogando com o Ine Você não tava bugado Uhum Bugado É Olha lá Velho, eu te acertei em cheio, Drey Arthur, já falei É só rebater aqui Cara, não Mas você não tá fazendo nada pra mim Você tá tomando um ataque Você não tá rebatendo aqui Olha, eu te acertei de novo Pra você, pra mim tá certinho Olha lá Agora você me acertou Nossa, agora você foi gigante também Agora você me ferra Olha Olha isso, velho Que luta Calma Isso Olha, acertei Matei Matei Na forma gigante ainda Tá certo que eu comi É óbvio Eu comi coração também Eu comi coração Eu sei Eu não Também Mas calma, calma Quando eu falei assim Quando eu falei Eu vou começar a jogar sério Aí foi quando eu comecei a tirar a vida sua também Mas é Arthur, não Você tirou um ataque, Arthur Você deu sorte que você me fez Você quer ir mais uma? Quer ir mais uma? Não, quero ir mais uma Porque eu não tô com o personagem igualado Seu personagem é mais forte nessa transformação Aham Nessa transformação, Edrey Tá sendo na forma base, não Nessa transformação aí, é Tá bom, tá bom Você me deu um ataque Tirou quase metade da minha vida Eu sei o que me disse Você me deu um ataque Tirou quase metade da minha vida Mas quando você tava transformado Não ia tirar isso tudo Ah, mas Não, André É, essa luta também Calma, calma Nem eu, nem você Tava jogando a sério também Nem tem como competir Eu vou pegar o Inedark Aí nós luta de igual Beleza Então eu vou fazer um vídeo De Inedark contra Inedark Pode ser? Beleza Então, pessoal Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Não se esqueça De deixar o seu like E de se inscrever no canal Pra me ajudar, né Comente aí o que eu achei do vídeo E é isso aí Falou E fui 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 Fui